Olá pessoal esse vídeo aí é do jogo Street Fighter 6 no playstation 5 jogando com dual sense primeiro é ver aqui agora é o botão iniciar aí gente E aí E aí E aí E aí Bem-vindo ao mundo do Street Fighter! Você está procurando para o seu próximo desafio, ou você está passando por sua jornada? De qualquer forma, nós estamos mais do que feliz de ter você! Este é o Battle Park, um lugar que conecta pessoas de todos os caminhos de vida. Tem sempre alguém novo para mim e o que tem que fazer. O que você gosta de lutar, expecte um campeão, se casar com amigos, ou se divertir as festividades! Se inscreva no canal. Eu vou iniciar. Vem aqui. Vou dar. Vem aqui. Vamos escolher aqui o corpo. Vamos alterar. Vem aqui. Se inscreva. 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 E... 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 You got it! Not in a bad way, of course. In an amazing way! So, this is where I'd usually say you can go wherever and do whatever, but... I'm sure you're going to have a lot of questions. This is your first time, right? Don't worry, though. Eternity's got you. Maravilha! Maravilha! Gremio Avatar. Gremio Avatar, gente. Now, go explore and have some fun! Gremio Avatar, gente. Gremio Avatar, gente. Gremio Avatar, gente. Gremio Avatar, L Pff. Gremio Avatar, gente. Gremio Avatar, Gremio von Maravilha, então o nosso gameplay vai até aqui para criar meu avatar e meu avatar, maravilha, basicamente isso, até mais se Deus quiser, até o próximo vídeo se Deus permitir, até mais, obrigado pela audiência, o lema do canal é, jogue M para a graça de Deus, eu lema do canal, até mais. Se você gostou desse vídeo, pode apertar aquele botão joinha, aquele botão gostei, se você gostou desse vídeo, se quiser me acompanhar meus próximos vídeos, se inscrever no meu canal, o canal do Johnny.